Você já ouviu falar sobre o programa de crédito à exportação de bens e serviços de engenharia? Sabe como funciona e como o Brasil pode lucrar com isso? É muito simples. Basicamente, o programa financia, por meio do governo federal, quantias para empresas brasileiras realizarem seus projetos e serviços no exterior. Ou seja, o empréstimo é feito em reais no Brasil e para empresas brasileiras que vão realizar seus projetos pelo mundo. Assim, as empresas nacionais geram postos de trabalho dentro e fora do país, movimentando toda a cadeia de fornecedores nacionais. Ou seja, emprego e renda circulando dentro do Brasil. Um exemplo e uma curiosidade. Por força de contrato, os equipamentos de proteção individual devem ser produzidos no Brasil. A dívida desse empréstimo é paga em parcelas, com juros e correções, pelos países que receberam as obras estrangeiras. Mas se acontecer de algum país devedor ficar inadimplente, o Fundo de Garantia à Exportação indeniza o banco estatal responsável pelo empréstimo e busca recuperar o valor em atraso. Ou seja, o Estado e as empresas brasileiras não saem perdendo nada com essa negociação. Pelo contrário, o Brasil e a população brasileira ganham muito com o crédito à exportação, através do aumento da competitividade e internacionalização das empresas brasileiras, da geração de emprego e renda no país, da entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil com o lucro do financiamento ofertado. Ah, e tem um outro ponto. Incentiva empresas nacionais a atuarem no exterior, mas a base e os materiais para a realização dos projetos todos devem vir do Brasil, aquecendo a indústria nacional e ampliando a arrecadação com impostos, retornando em benefícios à população. Assim, toda a matéria-prima e materiais utilizados nos outros países são brasileiros, gerando ainda mais renda e emprego para a sociedade. Com o crédito à exportação, o Brasil, as empresas brasileiras e o povo só têm a ganhar. Infra. Emprego, renda e progresso para o Brasil e para os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto